Pajussara Autos já de volta e o Clayton Souza do programa Vroom tem detalhes pra gente de um lançamento mundial. Fala aí, Clayton! Meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou bem longe de casa, tá? E pode colocar longe nisso. Pra ser mais exato, nós estamos num deserto indiano, bem na divisa entre a Índia e o Paquistão, pra conhecer um dos principais lançamentos da Royal Enfield nos últimos anos e, na minha opinião, um dos mais importantes na estratégia de crescimento da marca em todo o planeta e também no Brasil, que é a Super Meteor 650. Traz um design cruiser com o comando bem avançado, tem um design bem legal e um acabamento surpreendente. Primeiramente, vamos falar aqui sobre design. Estilo cruiser, você pilota com as pernas mais esticadas, bem confortáveis, né? Os comandos aqui à frente, os comandos avançados. São mais ou menos 74 cm em relação ao banco e o solo. Eu vou ver se eu consigo montar aqui na moto. Pode dar um pouquinho de sombra, vou trazê-la aqui pra trás, pra vocês verem como que é a posição. Então, você anda com a coluna um pouco mais ereta, guidão largo. Excelente posicionamento para as longas viagens. Se você for rodar com essa moto na cidade, pode ter um pouquinho de dificuldade pra se adaptar, porque ela não é tão maleável. Isso é normal dessas motos, tá? O foco dela realmente é viagem. Mas dá pra se acostumar, porque eu já tive uma cruiser e vou falar pra vocês. Me adaptei super rápido. É uma moto com um bom entre-eixos, né? 1,50 m. Basicamente, de uma ponta a outra. Nós temos aqui uma motocicleta com 241 kg, com praticamente todo o tanque cheio. Estamos falando aqui de um tanque estilo gota, bem bonitão, largo, com 15,7 litros de capacidade. Ainda falando sobre design, nós temos rodas 19 polegadas na dianteira e 16 polegadas na traseira. O farol é em LED, uma novidade também na Royal Enfield, com desenho bem legal internamente. As peças também, por exemplo, que seguram o guidão, são em alumínio. Então, é praticamente uma triumph quando você bate o olho, né? Porque a qualidade, ela tá superior. A montadora elevou o nível da conversa. A gente também tem essas peças aqui em metal, muito bem acabadas. Os comandos também aqui do farol, por exemplo, do motor pra você dar a partida, a buzina. Toda essa parte agora é em alumínio. Eu até acredito que a Royal Enfield deva levar esse mesmo acabamento pra Interceptor e Continental GT num futuro próximo. Ainda falando da dianteira, temos esse belo garfo com 120mm de curso aqui na dianteira, da marca Showa, suspensão invertida, meus amigos. A suspensão traseira não é da Showa, é da Royal Enfield, porém também com um ótimo acabamento. E temos 101mm de curso e 5 possibilidades de ajuste na pré-carga da mola. Completando a questão do design, nós temos o painel, que ele é analógico, parcialmente, né? Analógico e digital. Aqui a gente tem o Tripper, que é aquele GPS que você conecta pelo aplicativo. E agora ele é colorido, tá, meus amigos? Estão duas cores, deixa o layout um pouco mais moderno. Voltando aqui pro painel de instrumentos. A gente tem trip A, trip B, o odômetro total, tem relógio, indicador de marcha e nível de combustível. E tem outro detalhe aqui, tá vendo? Eco escrito, quando você tá pilotando de forma mais sutil, mais tranquila, ele indica que essa pilotagem tá muito boa pra economizar combustível. Quando você acelera mais forte, ela some. O motor é o mesmo de Interceptor Ricontinental GT, 648 cm³ de cilindrada, pra ser mais exato. 47 cavalos, bicilíndrico, que gira bem, né? A moto acelera rápido. E a gente tem um radiadorzinho de óleo, ou seja, refrigeração a ar e também a óleo. Mas duas informações importantes que eu não posso deixar passar. Esse motor trabalha em conjunto com o câmbio manual de 6 velocidades, com encaixes bem legais, encaixes precisos. Ah, tem mais um detalhe aqui, ó, interessante. Tá vendo que o quadro não tem nada a ver com o que é utilizado na Interceptor e na Continental GT. Ele é do estilo Diamond, ou seja, o motor é a parte estruturante da moto. Isso ajuda a diminuir o peso. Eu só não vou conseguir fazer top speed, né, esses outros testes, porque as estradas daqui são bem complicadas e tem muito bicho. Por onde você passa tanto cabrito quanto vaca, como vocês devem saber, né, a vaca é um animal sagrado aqui na Índia. Não é legal nem você buzinar. Você tem que parar e deixar o bicho atravessar no tempo dele. A única coisa que eu tô estranhando aqui é o pedal pra troca da marcha, porque eu achei ele muito alto. Apesar que ele tem aqui uma outra parte pra você subir a marcha usando o seu calcanhar, né. Não tô muito adaptado com isso. Pode ser questão de costume, mas no geral é bem legal, tá. No segundo momento do nosso ride eu tive a oportunidade de testar a versão Tourer, que é a versão mais estradeira. E faz muita diferença, principalmente o banco. Não que o outro não seja confortável, mas o banco da Tourer, ele é aquele banco comfort. E também a possibilidade de você comprar um banco ainda mais confortável, que vai ser vendido como opcional. Bom, vamos agora aos preços, né. A moto foi lançada mundialmente, mas só deve chegar no Brasil no segundo semestre. E é quando a gente vai saber exatamente valor de versão pra versão. Mas, conversando com alguns amigos jornalistas, alguns influencers e também com alguns executivos da Royal Enfield, eu chuto entre R$ 32,990 e R$ 34,990. O que vocês acham? Concordam comigo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí